Vovó e vovó, escutem o que vou falar Pela vida inteira, pra sempre vou te amar Por cuidar em meio de mim, por me ensinar o que é o amor E estarem ao meu lado onde for Por cuidar em meio de mim, por me ensinar o que é o amor E estarem ao meu lado onde for Vovó e vovó, escutem o que vou falar Pela vida inteira, pra sempre vou te amar Por cuidar em meio de mim, por me ensinar o que é o amor E estarem ao meu lado onde for Pela vida inteira, pra sempre vou te amar 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 Inscreva-se no canal Alfa Brinca para mais vídeos como este. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!